E que fique preso, né, pelo menos. Ontem nós mostramos aqui no Jornal Tarobá o prejuízo aos cofres públicos em Cascavel por conta dos constantes furtos de fio na cidade. Pois é, nas últimas horas não tivemos o registro, infelizmente, de mais um caso na cidade, Fernanda Tuigo. Olha, Ivan, que situação complicada é essa, hein, de furtos de fios. Os bandidos parecem imparáveis. Ontem, como você disse, nós exibimos essa matéria bastante completa, narrando alguns detalhes e também falando sobre esse prejuízo astronômico, mais de R$ 1,2 milhão por ano, de prejuízo somente ao município de Cascavel. Sem falar aí prejuízos em empresas, nos domicílios que também sofrem com isso. E nessa noite nós tivemos mais uma vez aí a ação dos ladrões que agem no furto de fios de cobre. Dessa vez foi no bairro Canceli, na rua Alberi Antônio Richard. A nossa equipe esteve lá hoje pela manhã, fez o registro de todo esse estrago. Vários cabos foram cortados. No entanto, um morador acabou percebendo a ação, o que afugentou os bandidos. Eles não chegaram a levar nada, mas a intenção era, sim, levar toda a rede ali daquela região. O que ficou no chão não eram os cabos de cobre, eram cabos de fibra ótica. E também aí muita gente ficou no prejuízo, sem internet, alguns sem a telefonia, né? Tudo isso é o prejuízo que ocorre em razão desse tipo de ação que vem acontecendo em Cascavel. O que chama a atenção é que a nossa cidade está aí no topo do ranking, no estado do Paraná, no furto de fios de cobre. Isso quer dizer também que a receptação acontece aqui. E o que a gente tem feito mostrando essas situações é uma tentativa, uma busca de chamar a atenção das autoridades, das forças de segurança, também da sociedade civil organizada, tendo em vista a dimensão desse prejuízo que acaba pesando aí no bolso de todo mundo. Então, algo precisa ser feito a começar pela fiscalização de alguns estabelecimentos. Volto com vocês. E a justiça precisa, o mais rápido possível, rever a pena para esse tipo de crime, né? Obrigado, Fê.